Não é normal, todo mundo tem que tomar um remédio pra dormir, um remédio pra acordar, um remédio pra prestar atenção. Eu falo que hoje pega mal no mundo corporativo, você fala que dorme bem. Porque, para aí, deve ser herdeiro, desgraçado, né? Dorme bem. E não é verdade, a gente normaliza umas coisas que não fazem sentido. Quando a gente pensa em ansiedade, né, acho que o dado mais legal é que hoje é tudo ansiedade, né? Todo mundo já deve ter ouvido aquele conceito mundo bunny, né? Que é um mundo que é definido hoje, o Brasil, o mundo todo é um mundo bunny, né? Uma sociedade bunny. É uma sociedade B de brittle, né? Que é frágil, as relações são mais frágeis. Hoje você se apaixona numa sexta, vive um romance no sábado e domingo está tudo acabado. É um mundo A de ansioso, a ansiedade faz um pilar estruturante da nossa vida. Ele é um mundo não linear, né? As coisas não são mais lineares. E é um mundo incompreensível. Quem já mexeu com o chat do GPT já sabe disso. Mas a ansiedade é um dos pilares estruturantes do nosso mundo. Mas a gente chama tudo de ansiedade. E eu acho muito importante fazer essa diferenciação. A ansiedade não é ruim, o estresse não é ruim. É o estresse que faz a gente sair da zona de conforto. É o estresse que faz a gente aprender uma nova língua. É o estresse que faz a gente aprender um novo projeto, um novo processo. Se não fosse estresse, a gente não acordava cedo pra trabalhar, gente. O estresse, a gente enfrenta o estresse de maneira criativa. O problema é o estresse demais. O estresse continuado. O estresse que a gente não levanta a mão e pede ajuda e vai cronificando na nossa vida. Esse é o estresse que gera problemas e gera sintomas. Eu tenho pra mim quatro grandes sintomas que a gente tem que ficar atento de que o estresse está gerando sobrecarga. Ou seja, que o trabalho está gerando um estresse que já não está muito criativo na sua vida. Um sinal de alerta, um red flag pra você levantar a mão e pedir ajuda. Seriam quatro sintomas mais comuns. Primeiro deles, falha de memória. Minha memória nunca mais foi a mesma depois do Covid. Mas falhas continuadas de memória. Problemas pra físicos, né? Então você tem dor no pescoço que não melhora, dor de cabeça que não melhora, queda de cabelo que não melhora, manchas no corpo. Sintomas físicos. Refluxo. Terceiro sintoma, pessoal. Problema pra dormir. Dificuldade pra pegar no sono ou acordar de madrugada e não dormir mais. Não um dia ou outro, mas de maneira continuada. Reparou que é sempre às três da manhã que a gente acorda, né? E não dorme mais. E por fim, pessoal, irritabilidade. Você está ficando irritado todo dia, com todo mundo, dando murro em ponta de faca. Fique atento a esses grandes sintomas. São sinais de que o cérebro está sobrecarregado. Que talvez o trabalho esteja gerando uma ansiedade que não é mais criativa. E aí vale a pena levantar a mão, pedir ajuda, passar no especialista pra ver o que está acontecendo. Hoje esse conceito do antifrágil, por exemplo, né? Que eu tenho que, frente ao problema, crescer e crescer. É uma maluquice, né? A gente é de carne e osso. A gente tem limite. A gente tem da xilique. A gente briga no trânsito. A gente pede desculpas se fez alguma coisa errada. Mas essa coisa de eu tenho que me reinventar o tempo inteiro. Eu tenho que bater a meta e dobrar a meta. Eu tenho que sempre ser o meu melhor. Isso é maluquice. Isso nem robô aguenta. E aí a gente começa a normalizar as coisas. A gente começa a normalizar, por exemplo, não ter horário de almoço. A gente começa a normalizar. Eu tenho que trabalhar de final de semana. Tem gente que chega no final de semana, um domingo, começa a se sentir culpado por não estar trabalhando. Isso não é normal. Não é normal todo mundo ter que tomar um remédio pra dormir, um remédio pra acordar, um remédio pra prestar atenção. Eu falo que hoje pega mal no mundo corporativo você fala que dorme bem. Porque, para aí, deve ser herdeiro, desgraçado, né? Dorme bem. E não é verdade. A gente normaliza umas coisas que não fazem sentido. Parece que se você tira uma hora pra meditar no dia, ou se você dorme cedo, você é alguém de menos valor. A gente tem que tomar cuidado com isso que você chamou de mercantilização da ansiedade. Eu achei ótimo. São essas normalizações. Como se a ansiedade fosse apenas um motor propulsor. Ela pode ser um motor propulsor. Mas nós somos de carne e osso, né? A gente sabe hoje que uma das coisas que mais gera produtividade, melhora a confiança no ambiente de trabalho, é a percepção de justiça. E percepção de justiça não é uma coisa. É o detalhe. É, por exemplo, eu recebo hora extra. Eu tenho independência pra, sabe, faltar um dia pra ir no médico. A percepção de justiça acontece nos pequenos detalhes do dia a dia. Agora, às vezes, a gente traz um pseudo-reconhecimento, um pseudo-ambiente de justiça, isso só vai desengajar as pessoas. Quer ver? As pessoas que experimentaram algo tóxico no ambiente de trabalho, uma vivência tóxica de não reconhecimento, por exemplo, chegam a se comprometer 80% menos. Chegam a pensar em sair do emprego. Chegam a levar marcas pra vida que demoram, às vezes, anos pra sair. Eu lembro de um paciente meu, que trabalhava numa montadora de automóveis e teve uma vivência tóxica, de hora extra, que não foi reconhecido e tal. Até hoje, ele não deixa nem os netos comprarem o carro daquela marca, porque ele diz, esse carro não é digno de confiança. A gente leva com a gente, né, pessoal? Eu penso que a energia boa anda de pantufa, não faz tanto barulho, mas a energia ruim é de tamanco, né? Você passa pra uma vivência tóxica, aquilo te marca de uma maneira que, às vezes, não tem volta. E tá nos pequenos detalhes. Uma coisa que a gente aprendeu em mais de 6 mil empresas é que são raras exceções àquele gestor patológico que fala como eu vou prejudicar o meu time. A toxicidade vem de comportamentos que a pessoa nem percebe. De não comunicar as coisas de maneira clara, de ter um favoritismo ali no ambiente de trabalho, de deixar de reconhecer pequenas coisas. Eu lembro de um gestor que disse assim, eu não fico elogiando muito, não, porque senão o pessoal fica mal acostumado. Isso é uma loucura, né? Então, pequenas oportunidades que a gente tem no dia a dia podem trazer, com certeza, muito mais engajamento. Quando a gente fala que o trabalho pode proteger, ele pode proteger nesses detalhes, não é verdade? E aí a gente vai pensar, tá, e se eu precisar de ajuda, precisar de um suporte, eu conto com o SUS. E, pessoal, cá entre nós, o SUS é um regime muito, muito importante no país. Se não fosse o SUS, gente, eu acho que a gente estaria perdido. Mas o SUS está aquém do que a gente gostaria de experimentar enquanto sociedade. Ele é algo que funciona em grandes centros, para algumas especialidades, né? Mas ainda tem uma carência muito grande de recursos destinados ao SUS e ainda uma dificuldade de acesso pela maior parte da população. Mas existe, com certeza, aí uma preocupação, né, com as políticas públicas, de que as pessoas possam ter acesso à saúde mental, ao cuidado, ao psicólogo. Por exemplo, na maior parte dos municípios, pelo menos dos grandes centros, a gente tem psiquiatra na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Tem psicoterapia na UBS. É claro que a cobertura ainda deixa a desejar, mas é um processo que vai se desenvolvendo. Daí o mundo corporativo ajuda, né, pelo acesso, por exemplo, a uma medicina de grupo, a uma medicina privada. Também facilita o acesso. Mas a questão é, pessoal, precisando, é necessário pedir ajuda. E tem outros recursos, né? Tem, por exemplo, suporte psicológico em faculdade, suporte psicológico em ONG, suporte psicológico em grupos específicos. O que eu acho que não pode acontecer é a gente deixar de procurar ajuda por preconceito. Saúde mental ainda é um tabu, né, no nosso meio. Então, não deixe de procurar ajuda se você sentir necessidade, porque você tem um preconceito. E as UBSs podem fazer esse direcionamento, né, tem uma série de recursos sociais que a UBS acaba direcionando, por mais difícil que possa, eventualmente, ser o acesso, né. Primeiro, né, o que é felicidade? A gente confunde, assim, o seu trabalho é prazeroso, né. E aí, se felicidade tem a ver com prazer, tem a ver com dopamina no cérebro. Então, se eu tiver um trabalho que eu como chocolate, vai ser um trabalho feliz. Mas felicidade é uma... Felicidade é um porto seguro, onde todo mundo quer chegar. Talvez felicidade seja um construto que faça parte da felicidade, tristeza, angústia, raiva, né. Meu trabalho te faz feliz? Eu acho uma pergunta que vai acabar sendo enviesada pro seguinte. As pessoas vão dizer, sim, eu sou muito feliz no trabalho. Gente, um trabalho de pessoas felizes, ou de pessoas apenas felizes, não é um trabalho que não existe. É um trabalho ilusório. Um trabalho de pessoas saudáveis, é um trabalho que vai ter gente feliz, vai ter gente triste, vai ter gente que vai pedir ajuda, vai ter gente que vai se, sabe, se revisitar, vai ter gente que vai se redescobrir, né. Eu acho que o trabalho não tem que ser feliz, né. Um bom trabalho é um trabalho que você sente. Você tá crescendo. Eu acho que o trabalho... Essa pergunta poderia ser algo no sentido. O seu trabalho faz você aprender coisas novas? O seu trabalho faz você querer contribuir com o seu time? O seu trabalho faz você querer se desafiar e se reinventar? Talvez esse seja um trabalho saudável. O trabalho de você seja feliz... Não sei se é o melhor trabalho do mundo, né. Mesmo porque... O que é felicidade, né, gente?